De volta com o TVC agora, dessa sexta-feira, chegou a hora de prêmios, isso, presentes pra você. A gente começa com o sorteio do Posto Maré. Dois vales de 25 litros, ou seja, duas pessoas vão aí ganhar aí, uma a cada uma, um vale de 25 litros de combustível lá do Posto Maré. Valendo! Rufem os tambores e vamos saber quem são essas pessoas. Olha aqui! João Ferreira de Andrade acaba de ganhar 25 litros e a Matilde Martins da Silva também acaba de ganhar aí 25 litros de combustível do Posto Maré. A nossa produção vai entrar em contato com esses dois para explicar como faz para retirar aí os seus prêmios. Parabéns!